Música Todos aqueles que estão presentes, muito obrigado por aceitarem o convite, por estarem aqui na sala de conferência da Tmol. E essa noite nós vamos tratar de um assunto interessante, muito importante. Nós vamos estar falando de qualidade de vida, nós estamos falando dessa empresa que tem um mundo de oportunidade para vocês. A Tmol, ela preparou essa videoconferência com a intenção de que vocês pensem como será a questão dos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos na sua vida. Todos nós temos que refletir sobre isso em virtude do momento que estamos vivendo. E a proposta da Tmol é levar qualidade de vida, levar saúde através de um programa de qualidade de vida familiar. O que nós vamos ver aqui é que é possível nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. É possível você conseguir ter uma renda salarial de salário por dia. Nós vamos ver que é possível porque existe um produto e existe um mercado. E vocês vão entender durante essa apresentação que esse programa de qualidade de vida familiar da Tmol é possível sim. Temos ganhos acima da média. Já que nós estamos falando do mercado, é bom nós entendermos que mercado é esse. Hoje, o estilo de vida moderno que nós temos, ele faz aumentar dois grandes problemas, radicais livres e a acidez do organismo. Todos nós estamos inseridos, todos nós estamos inseridos hoje nesse estilo de vida. Uns mais e outros menos, mas não tem como fugir de agrotóxico, poluição, enfim, de todos esses problemas que a consequência deles é a acidez e o aumento dos radicais livres. Se esses são os dois grandes vilões que nós temos, então é importante nós aprendermos um pouco mais sobre essas duas questões. Então, preste atenção para você ver que tem uma consequência direta hoje. As pessoas estão adoecendo mais. A consequência do estilo de vida moderno está fazendo as pessoas terem doenças mais cedo, de forma mais precoce. Então, esse mercado que nós estamos falando, infelizmente, as pessoas hoje adoecem mais cedo e tem mais doenças. Como nós colocamos aí, quantas pessoas conhecemos que tem hipertensão, artrite, por exemplo, intestino preso. Nós não comentamos aí nesse slide, mas quantas pessoas você conhece que tem esse problema? Quantas pessoas você conhece que tem diabetes? Então, esse mercado está crescendo, essas pessoas estão adoecendo, infelizmente, por virtude do radical livre e da acidez do nosso organismo. Vamos entender um pouco sobre radical livre. Ele é um átomo isolado de oxigênio, presente na atmosfera, no próprio organismo também, quando você fica estressado, ele libera esse radical livre. O problema hoje é que ele está em excesso, e é esse excesso que preocupa a ciência. Mas como eu posso combater o excesso de radicais livres? De forma muito fácil. Vocês vão ver daqui a pouco a invenção da Timol realmente não altera a rotina de ninguém. Por isso que eu disse que é importante nós, todos nós, podermos ter rendas acima da média trabalhando nesse segmento. Porque hoje nós podemos controlar o excesso de radicais livres. E além disso, o outro grande problema que nós temos é a questão da acidez. Olha só o que esse médico disse já em 1921. O livro é O Metabolismo dos Tumores. Ele ganhou o prêmio Nobel. Ou seja, toda a classe científica votou no que ele apresentou como sendo certo e verdadeiro. Então ele provou, já em 1931, que ele se caracteriza por duas condições básicas. Acidez no sangue e a falta de oxigênio. Então o terreno para que a pessoa tenha um câncer, o básico é ter um organismo ácido. E essa acidez hoje, ela está evidente em quase todo ser vivo. É impressionante como as pessoas estão recorrendo a receitas caseiras ou a remédios para tentar controlar a acidez. E eu tenho certeza que você está me ouvindo. Antigamente, poucas pessoas a gente ouvia que tinha câncer. E hoje todos nós conhecemos uma ou duas ou várias pessoas que estão sofrendo com esse problema sério. O que ele disse aqui não é cura. Ele está falando sobre prevenção. E o nosso trabalho na Timol é justamente trabalhar na prevenção. Porque olha só, os tecidos com câncer são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são alcalinos. Então o organismo alcalino, ele está tendo a prevenção do câncer. E já os médicos, desde o pai da medicina, ele disse que o alimento seja o seu medicamento. E a água pode ser usada até nesse benefício para o ser humano. Não altera a rotina de ninguém. Imagina controlar o radical livre, controlar o excesso de radicais livres e controlar a acidez de forma natural, tomando água. A água que é disponibilizada pela natureza hoje, infelizmente, ela não está adequada e apropriada. E o nosso projeto de saúde vai agir justamente em deixar a sua água adequada e apropriada. Mas eu sempre tomei água. Por que agora ele está falando que essa água adequada e apropriada vai restabelecer a saúde? Nós vamos entender daqui a pouco, com a fórmula exclusiva da Timol, como o organismo nosso reage de forma positiva a essa água. Mas veja um depoimento que eu vou colocar a seguir. Olha, essa pessoa tem até o documento, o vídeo dela no YouTube. Nesse vídeo no YouTube mostra claramente a história dessa pessoa. Mas, de forma bem objetiva, ela tem diabetes. Ela machucou o pé, num prego, e a gente percebe várias feridas. Não só uma, mas uma outra na lateral. E isso mostra que uma pessoa que tem a diabetes, é difícil ela conseguir controlar problemas sérios como esse. E a gente também percebe que a pessoa que toma um remédio para diabetes, ela não melhora. Geralmente, ela toma um segundo remédio para diabetes. Depois ela toma insulina e assim por diante. O organismo vai, de certa forma, não conseguindo assimilar esse remédio, que fica remediano. Mas olha o pé dessa pessoa depois de alguns meses. Pouco tempo depois, o pé dela está cicatrizado. Por quê? Lembra os dois grandes vilões? Acidez e radical livre. O nosso projeto consegue controlar esses dois grandes problemas que tem o nosso organismo. Uma vez esses problemas controlados, o nosso organismo descansa. Aí ele consegue resolver os problemas. Hoje ele não está conseguindo resolver. Ele está adoecendo mais rápido. Mas com esse projeto ele tem esse descanso. E ele consegue por si só resolver o problema. Eu vou colocar um depoimento aqui também. E deem atenção como um produto que nós temos beneficia não só uma pessoa na casa. Que geralmente tem uma pessoa doente e cuida-se dela. O nosso projeto é para toda a família. Por isso que no início eu disse que é um projeto de saúde familiar. Então deem atenção a esse vídeo, por favor. Estou aqui com a dona Cida, da cidade de Avaré. Que vai nos relatar o que o silocimol, essa água tratada pelo silocimol, fez de bom para ela. Dona Cida, boa tarde. Boa tarde. Nos conte por gentileza quais são os benefícios que a senhora teve com o uso da água. Olha, porque eu tomava 12 comprimidos por dia, né? Hoje eu tomo 4 só. Então eu tinha diabetes super alto. Mas infelizmente eu acho que o vídeo não vou conseguir passar o vídeo. Mas essa senhora, ela relata que não só ela teve os benefícios, como a família toda também apresentaram os benefícios. E isso foi muito interessante porque ela utilizou um único produto. O distribuidor que está fazendo o vídeo, ele foi à casa dela e pegou o testemunho dela. E ela relata como ela, o marido e o filho tiveram benefícios. Então é um projeto muito assertivo. Porque nós não tratamos um exemplo só a diabetes. Ou melhor, nós preparamos a água para que ela consiga resolver os dois grandes problemas do organismo. E o organismo que consegue de forma natural tratar esses problemas. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas nós conhecemos que tem problemas semelhantes a esse? Ou problemas que até nós não comentamos. Quantas pessoas no mundo podem ter problemas desses? Conseguem imaginar o tamanho desse mercado? Então é possível. Todos nós, distribuidores da Tmol, termos uma renda. Porque as pessoas estão procurando benefícios. Elas não estão procurando produtos. Estão procurando benefícios. Então esse tamanho do mercado que nós vamos analisar. Pense aí no seu... Quantas pessoas você conhece que tem problemas semelhantes? Vai imaginando o tamanho desse mercado. Se eu tenho um mercado crescente e tenho um produto que resolve, eu só preciso apresentar um ao outro. É possível sim. Podemos conseguir, todos nós, conseguir uma independência financeira com esse projeto. Daqui a pouco vocês vão ver que vai melhorar ainda mais. Mas vamos supor que você está visitando alguém e ele comenta lá que tem pressão alta. Onde eu posso achar um depoimento para ajudar as pessoas? No YouTube. Nós temos mais de 50 mil depoimentos no YouTube. É só você pesquisar. Você coloca lá depoimento silocimol. Você vai ver uma lista de vários, milhares de depoimentos que vão ajudar as pessoas. Mas é importante a gente entender como isso é possível. Por que que antes eu estava tomando água e a minha diabetes não controlava? E agora você está vindo na minha casa e falando que tomar água com esse produto, eu vou resolver o meu problema. Como isso é possível? Primeiro, eu não quero deixar claro que o nosso produto, ele tem o objetivo, não tem o objetivo de filmar. E sim, reorganizar as moléculas de água. Então, como que isso, como que a empresa chegou a essa conclusão? Primeiro, nós pedimos pesquisas e estudos e ganhamos selo de aprovação da Unesp. Nós ganhamos do Falcon Bauer, do Instituto Apta. Então, nós temos empresas sérias que comprovaram que o nosso produto, ele modifica a água. Que modificação é essa? Olha só aqui a molécula da água, H2O. Essa todo mundo conhece, né? H2O. Quando nós colocamos o silocimol em contato com a água, ele faz a hidrólice da água. E forma os íons de hidroxilas e também o H⁺ sobra. Vamos focar primeiro nos íons de hidroxilas. Ele é volátil. Ele fica procurando com quem reagir. E ele encontra o cálcio e o magnésio. Vou fazer um parêntese. Isso é na nossa água que estamos tomando hoje. Ela fica armazenada fora da cidade. Quando ela entra pela cidade, ela entra pelos canos. E ali ela continua no cano até chegar na sua caixa d'água e chegar no seu filtro. Então, essa água, ela perdeu contato com as rochas. Ou seja, os minerais diminuíram. Perdeu contato com o sol, porque está nos canos. Por um tempo dentro dos canos. Depois, na caixa d'água, no seu filtro, ela nunca mais vai ver o sol. Então, os três principais pontos para que essa água realmente faça bem ao nosso organismo, acabou. Por isso que a gente pode dizer que a água está morta. Ela deixou de trazer os benefícios. Então, como que é o cálcio e magnésio? A Timol pensou nisso. Nós temos um produto que ele chama Top H+. Nos treinamentos que vão acontecer durante a semana, vocês terão mais informações sobre os dois produtos. Entenda que a Timol enxergou a necessidade de ter minerais na água. Nós fizemos um produto que ele chama Top H+. E esse Top H+, ele tem justamente a função de agregar, de colocar na água, cálcio e magnésio. Então, você tem um produto que resolve elitocimol, que rompe a molécula da água, fazendo com que ela fique leve. E ainda joga minerais. E é tão importante, porque, por exemplo, forma hidróxido de magnésio. Quantas pessoas ficam tomando magnésio? De manhã, um cloreto. À noite, toma cloreto de magnésio. Só que o nosso projeto, ele vai tomar magnésio o dia todo. Porque a água nós tomamos o dia inteiro. O dia todo, ninguém briga com alguém e fala, vou ficar uma semana sem tomar água. É natural você recorrer ao filtro para você repor esse líquido. Essa foi a sacada da Timol. Você consegue controlar os dois grandes problemas da humanidade sem alterar a rotina de ninguém. Qualquer pessoa pode ser beneficiada, porque vai formar hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Pronto. A sua queimação. Você nunca mais vai tomar o meprazol ou algum remédio assim para controlar, ou alguma receita que você tenha em casa. Você vai só tomar água para controlar ela. Então, o grande problema, o primeiro grande problema, acidez controlada. E o segundo, de forma natural, vamos controlar também o excesso de radicais livres. Olha agora a continuação da fórmula química. O H⁺ que sobra, ele vai unir com o átomo isolado de oxigênio, a nomenclatura do radical livre. A união desses dois faz com que tenha o H₂O. Ou seja, a pessoa só vai mais ao dinheiro fazer xixi, urinar. Não tem algo mais assertivo hoje no mercado. Nós temos, os nossos distribuidores, eles têm um produto único. De forma natural, sem alterar a rotina de ninguém, consegue controlar a acidez e o excesso de radicais livres. E eu tenho um mercado crescente. Imagina, nós temos um mercado que necessita disso. E nós temos um produto com várias comprovações científicas que ele age justamente na estrutura da água. Está aqui a conclusão dos estudos científicos que nós temos. Vocês terão mais informações no correr da semana, nos treinamentos que vão acontecer. Nós somos a única empresa que tem um termo de reconhecimento de idoneidade. Por que nós temos um termo de reconhecimento? Porque o nosso produto funciona. O nosso produto, ele realmente entrega aquilo que promete. E é muito fácil de usar. Você pode usar no filtro, você pode usar no reservatório que você tem. Em 20 minutos, 20 litros de água estão prontos. É muito fácil. Não altera a rotina de ninguém. Mas bem, hoje nós estamos aqui com o objetivo. É o objetivo de encontrar empreendedores de visão para iniciar uma parceria de negócio. É claro que toda a parte inicial, introdutória, vai exigir mais conhecimento. Mas consegue entender que é um produto único? Só você vai ter esse produto para vender? Os nossos distribuidores, eles são representantes exclusivos da empresa. São distribuidores exclusivos da Tmol. As pessoas vão procurar vocês para comprar. Então, nós estamos procurando empreendedores que têm essa visão. Para fazer realmente uma parceria. Eu estou há 9 anos com a Tmol. E ela é realmente uma parceira. É uma empresa que quer que você tenha sucesso. Fornece treinamentos. Inclusive, dê atenção. Amanhã, às 15 horas, teremos um treinamento para capacitar você a ser um líder. Para que você seja realmente um empreendedor de sucesso. Então, quando você adquire a franquia da empresa, você está, na verdade, você está comprando um know-how. Um conhecimento. Você tem treinamentos. Existe um atendimento padrão. Porque o produto é bom. Funciona. Tem um mercado que precisa. Mas essa ponte para fazer, a empresa te dá. Existe um atendimento padrão que você vai utilizar. E é tão interessante. É um negócio tão diferenciado que você não precisa de espaço físico. Quantos empresários hoje gastam? Talvez até alguns que estão me ouvindo. Gastam de dinheiro para pagar aluguel. E aqui a gente não precisa. Nem de estoque. É um estoque mínimo de produtos. Empregados. Recebimento de bônus semanais. A gente vai falar daqui a pouco. Nós somos uma das poucas empresas no mundo que paga semanalmente. Semanalmente. Toda sexta-feira. Ah, e se o feriado for na sexta? A gente paga na quinta. É uma empresa muito séria. A gente trabalha dessa forma há 15 anos. Há 15 anos trabalhando dessa forma. Então, aqui sim, você pode ter independência financeira. Nós temos um sistema de negócio que ele é dividido em duas formas. Vendas diretas. Nós vamos falar um pouco. E marketing de indicações. Nós vamos trabalhar as duas frentes. Uma forma de você se capitalizar mais rápido é da venda. Mas pensa na aposentadoria. E nós vamos ver simulações reais. Não é algo fora do comum. Nós vamos ver simulações sérias que é possível todos nós conseguimos alcançar. Vamos falar aqui de sete formas de ganho que a empresa tem. Mas esses são os estoques, as franquias da empresa. Que nos treinamentos, e daqui a pouco também a gente vai ver o que cada estoque contém. Um estoque inicial para você já começar o seu negócio. E ter a independência financeira e também as premiações. Aqui tem venda de produto. Essa parte aqui da venda de produto é que você compra direto da empresa e já vai para o consumidor final. Não tem atravessador. Por isso que vocês vão ver que é possível sim ganhar quase um salário por dia. E não é muito esforço. Porque todos esses atravessadores são excluídos. Você compra direto e entrega para o seu consumidor. A Tmall pode sim pagar uma comissão extraordinária para que você tenha sua independência financeira. Então o seu lucro pode chegar até 140%. 140% de lucro. Isso é um negócio vantajoso. Você gosta de vendas? Muitas pessoas, a gente observa nas palestras que nós falamos. Ah, mas eu não sou de vendas. Ontem mesmo recebi uma ligação de um médico muito interessado pelo nosso produto. Mas ele disse justamente isso. Eu não gosto de vendas. Mas nós temos um sistema de treinamento e material de apoio. E os resultados, eles são excelentes. Porque você só não simplesmente faz uma venda. Você cria relacionamento com o seu cliente. É isso que a Tmall está à vanguarda, está à frente das outras empresas. Nós podemos criar relacionamento. Porque o nosso produto funciona. Então cada pessoa que adquire o produto, e a gente acompanha a evolução do quadro dele, evolução positiva, ele passa a ser um indicador também. Porque não é só notícia que espalha. É notícia boa também. E as pessoas recuperando, elas vão falar com outros. É esse aqui o nosso carro-chefe. É desse produto que eu estou falando. Ele tem o nome de Combo Mega. Tem os dois produtos juntos. Você abre a caixa, a pessoa já entende que ele tem que adquirir os dois produtos. É fantástico. Já uso há nove anos. Falo super bem do produto. Sou um cliente assíduo. Quem me conhece sabe que eu sempre estou com a minha garrafinha. Inclusive, gosto sempre de me hidratar. Eu sei a importância e dou valor. Eu não quero perder a minha saúde para dar valor. Eu quero fazer a prevenção. E nós estamos falando de um produto que funciona muito na questão da prevenção. Tem aqui um alerta muito importante. Extremamente importante. Não queimar os seus contatos. A gente quer tanto falar do produto que a gente acaba falando de forma errada. E nós já, agora, já na apresentação do nosso projeto, nós já queremos deixar claro para você. Não demonstre que quer vender algo. Não deixe isso transparecer. Não sai falando que está trabalhando com magnetizador de água, com água magnetizada. Isso espanta os seus clientes. Preste atenção. Nós temos um atendimento padrão. Nós temos a forma certa de abordar os seus clientes iniciais. Então, use sempre. Olha a palavrinha. Use sempre o atendimento padrão. Use uma ficha de pesquisa. Que nos treinamentos semanais, vamos estar explicando como usar essa ficha para ser mais assertivo. E depoimentos de usuários satisfeitos. Então, os treinamentos são... Você pode fazer no conforto da sua casa. E você vai ter treinamentos que vão te ajudar como abordar de forma efetiva tanto o contato frio como o contato quente. Porque, geralmente, a gente faz uma lista de pessoas que estão, mais ou menos, nós conhecemos. Mas você pode espantar, mesmo sendo amigo seu. Então, é importante você entender a forma certa de abordar. Usar a frase de forma tranquila. E que você possa transmitir confiança. Então, é esse treinamento que nós estamos falando. Não perca os treinamentos semanais da Tmol. E o padrão de atendimento é uma tendência mundial. E a Tmol também faz isso. E quando você faz essa pesquisa de saúde e você usa uma frase como essa, conheça a solução desse seu problema. Ou se a pessoa preencher a lista, né? A gente sabe que tem gente que tem mais de um problema. Você pode falar que conhece mais de 80%. E aí, o que você vai mostrar? Você vai mostrar um depoimento. As pessoas tendem a seguir histórias positivas. É normal. A pessoa seguir histórias. Ela deixa se levar por esse momento. E você vai ser treinado também a trabalhar o sonho da pessoa. Como seria a sua vida sem herete? A pessoa começa a... Ah, eu vou ter uma vida normal. Então, nós trabalhamos isso nos nossos treinamentos. Como que a pessoa possa... Para que ela possa enxergar sem esse problema. E aí, você vai dizer para ela. Você vai afirmar para ela. Acredite. Isso vai acontecer com você. E aí, você passa a ajudar ela a raciocinar, igual eu mostrei há pouco, sobre a fórmula química. Você explica para a pessoa, de forma química, o que vai acontecer na vida dela. Mostra um depoimento. Diz que vai acompanhar ela, porque a ficha de pesquisa de saúde exige que nós acompanhemos. Gera confiança. A pessoa compra benefícios. Ela vai... Você vai passar a confiança necessária para que ela adquira esse produto. E se uma pessoa que precisa, necessita, que talvez perdeu a saúde, o que você acha que vai acontecer? Uma apresentação bem feita, você bem treinado. Ela está procurando uma solução. Você apresenta uma solução que não altera a rotina dela. E não é só para ela. Você está apresentando uma solução para a família toda. Ela vai querer. Ela, lógico, ela vai querer. Quem não quer benefícios, quem não quer ter uma vida melhor, todos nós podemos. Então, a pessoa vai querer, sim, adquirir o produto. Agora, pense. Pense da seguinte forma. Conhece alguém que precisa desse produto? Conhece pelo menos 10? Já fiz reuniões que muitas pessoas dizem, porque entendem que é um problema hoje de todos os seres humanos, eles falam, todos precisam desse produto. E é realmente todos, porque não tem contra-enticação. Você vai estar tomando água. Você pode fazer o treinamento da sua casa pela internet. Quantos você acha que vende? Muitos. Por isso que eu falei. É possível você vender um, dois aparelhos todo dia. As pessoas estão procurando alternativas que realmente vão fazer diferença na vida delas. Esse desenho que está aí à esquerda é o silocimol. Você vai fazer uma boa adaptação, vai acompanhar, vai gerar confiança. E outra, o produto dura a vida toda. Produto azul, ele não deixando ele cair, ele vai ficar quieto no filtro sem alterar a rotina? Para sempre. Que produto que hoje você compra e não tem que ficar repondo? Só o silocimol. Está aí. Junto com o top H+, que ele vai trocar o top H+, há quatro, cinco anos, dependendo das pessoas. As pessoas querem investir em algo duradouro, que traz benefícios. E não é para uma pessoa. Volto a repetir. Para a família toda. Nós temos também outros produtos, além do silocimol. Nós temos o hiperminer. Todos esses produtos que vocês estão vendo. Mais alguns outros, você vai ter todo o treinamento para falar de cada característica de cada produto desse. E nós temos milhares de depoimentos de pessoas satisfeitas com os nossos produtos. Então, essa é a venda direta. São esses produtos que você vai vender. Mas agora nós vamos falar da formação da sua equipe, da sua independência financeira, do seu plano de aposentadoria real. E é isso que nós vamos falar agora em diante. Primeiro nós vamos começar pelo bônus de matriz. Os detalhes vocês vão ver no treinamento. Mas é bom a gente salientar que é um derramamento mundial. É todo mundo trabalhando para todo mundo. Isso é fantástico, porque independente de de qual localidade você está, você será ajudado por um distribuidor que acabou de ser de comprar a franquia da empresa. Então, nós fizemos uma simulação. Viu quando eu disse no início que nós vamos fazer uma simulação real? Então, eu não estou mentindo, nem exagerando. Todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, conhecem pelo menos quatro pessoas para esse negócio. Pense aí. Quatro pessoas, todos nós conhecemos. Por isso que eu acho muito real e acervo o exemplo da Tmol. Você tendo quatro pessoas e cada um você ajudar, desenvolver, ter mais quatro, você consegue armar a sua equipe. Todos nós conhecemos quatro pessoas. Os detalhes vocês vão ver no treinamento. Aqui tem o bônus de patrocínio. Imagina você patrocinar alguém a 45% do que ele investe na empresa. 45%. Está vendo que está mil pontos? Esses mil pontos vão virar 450 reais na franquia platina. 450 reais serão depositados na sua conta porque você apresentou a empresa para um amigo seu. É muito dinheiro. Porque se você for numa pizzaria e gostar e falar para o seu amigo, ele vai lá, consome e você não recebe. Talvez um obrigado. Mas aqui na Tmol você apresentando, convidando a pessoa para um amigo seu para a próxima videoconferência na semana que vem e ele entendendo a seriedade do projeto, ele adquiria a franquia. 450 reais. Novamente, você conhece quatro pessoas para o negócio. Todos nós conhecemos. Pode levar uma semana, pode levar duas ou talvez 30 dias. Mas você conhece quatro pessoas. Olha a evolução. O primeiro é patrocínio pessoal. 45%. Então, você pode ter quatro, cinco, dez pessoas ligadas direto a você. Você recebe na simulação que nós fizemos aqui foi com a franquia ouro. Olha outro ponto interessante. Foi com a franquia intermediária que vale 500 pontos, 45%, 225 reais. Quatro pessoas, 900 reais. Serão depositados na sua conta toda sexta-feira. Toda sexta-feira Tmol faz pagamentos. E aí, você treinando esses quatro a trazer mais quatro, você passa para o bônus de patrocínio indireto, que é 8% sobre o valor da franquia. Uma franquia platina, por exemplo, se você treinou bem o seu filho, ele trouxe um neto, uma outra pessoa na franquia platina, você recebe 80 reais. Toda semana fazemos pagamento. Os nossos distribuidores não ficam sem dinheiro. Trabalhando da forma correta, cuidando da sua rede, e eu percebi que várias pessoas na sala que já estão vendo isso acontecer, você sempre, toda sexta-feira, vai estar recebendo dinheiro na sua conta. Então, o franqueado recebe também, além desses que eu estou dizendo, binário. Quem é do marketing, conhece, é algo fantástico o binário. A diferença é que na Tmall você recebe muito pelo binário. Vocês vão, durante os treinamentos semanais, perceber que o binário é algo fantástico, vitalício, é até um infinito, não tem limite. Então, é muito interessante. O amante hoje, ele recebe 48% do binário. Ele pode receber, só porque equilibrou uma perna, R$ 480. Imagina, todos os bônus somados, mais o binário. E aqui também, nós vamos fazer uma simulação daqui a pouco sobre esse binário. Vocês veem que é real também. Quando você adquire a franquia platina ou a franquia ouro, são 32% de pagamento nos bônus que são gerados de forma imediata. Equilibrou, você recebe na semana seguinte. Então, é 32% chegar assim, de cara na franquia platina. Então, aqui está uma simulação. A evolução da rede com quatro pessoas que todos nós conhecemos. olha a frase que está aí. Trabalho sério, trabalho sério, a empresa é uma empresa séria. Você acredita que pode acontecer a sua independência com o tempo? Com quatro pessoas bem treinadas, é possível você dobrar ou triplicar e assim por diante a sua rede. Então, eu fiz aqui uma simulação de alguém na franquia ouro que é a intermediária e nos ganhos de um duplo rubi. Olha só a evolução quando você consegue já ter 64 pessoas. Porque você não está trabalhando sozinho. Não é você que está trazendo 64 pessoas. Você está treinando quatro pessoas bem treinadas e ajudando elas a multiplicar. Então, aqui é interessante justamente essa questão do seu ganho que você vai ter, a sua independência financeira. Porque na terceira geração você já vai estar tirando 12 mil ou mais de 12 mil no caso aqui você sendo um duplo rubi. Então, é interessante a gente parar e pensar agora nessa pergunta. Com este bônus, o que mudaria na sua vida? Com certeza muitas coisas. Este bônus ajuda pessoas a realizar o sonho dele. Porque, além das vendas que você vem fazendo, é uma equipe trabalhando. então, viu, entendeu? A simulação ela é possível. Nós não estamos falando para você trazer 10, 15 pessoas, não, quatro, quatro. Então, é possível você multiplicar e andar com a sua rede, com treinamentos que são fornecidos, com líderes que nós temos espalhado no Brasil todo. A empresa, é só você ligar na empresa, ela vai te ajudar. Quando um distribuidor seu comprar uma franquia, um amigo seu comprar uma franquia, ele vai receber uma ligação da empresa. que empresa de venda direta faz isso, é exclusivo da Tmol. É a preocupação que a empresa tem para o desenvolvimento da equipe. Ela quer que você tenha um retorno financeiro, que você perceba que realmente essa oportunidade que está sendo apresentada pode mudar a sua vida. Os bônus, eles são gerados em duas redes, na rede binária e também na rede unilevel. Na rede binária, na perna menor e na unilevel nas duas pernas. E também nós temos aqui mais um outro bônus, são sete. Esse é o bônus unilevel, é o residual de consumo. Ele vai gerar de 20% a 30% do que a sua equipe produzir, dos produtos que ela comprar na empresa. Comprou o produto, já vai aparecer na sua conta e pode ser de 20% a 30%. Isso também é fantástico e são pagos em 10 níveis, dependendo da sua qualificação. Então, vamos ver aqui, por exemplo, você entra até a terceira geração, você vai receber 30% do que a sua equipe comprar na empresa. Do que ela produzir, 30% é seu. Vale a pena investir em treinamento, motivar as pessoas da sua equipe a visitar os amigos, a fazer o atendimento padrão, porque todo produto que ela adquirir, você vai estar participando também nessa compra. e aqui, no exemplo do Rubi, que eu citei agora há pouco, vai até a oitava geração. Nós temos já pessoas dentro da empresa, os diamantes, que já estão recebendo até a décima geração. E isso faz uma diferença muito grande. É muita gente comprando e é muitas pessoas que você participa. Então, você pode ter realmente a sua independência financeira. E qual o investimento? São sete formas de ganho. Um produto que funciona produto exclusivo com o mercado que está precisando, necessitando. Qual o investimento que eu vou fazer? Bem, nós temos aqui um facilitador. Por isso que eu digo que eu sou apaixonado nessa empresa porque ela quer realmente ajudar. Você pode iniciar nessa empresa com R$480,00. e não é R$480,00. Você recebe um produto e você pode vender esse produto e ainda já tirar um pouco desse valor. Então, além do material de apoio que vem. Essa aqui é uma porta de entrada. Mas a coisa fica melhor ainda. Olha só nesse estoque prata, nessa franquia. Você recebe dois combos mega que é aquele produto que eu falei que é o carro-chefe da empresa. Dois combos. você investe R$1.580,00 e volta para você após a venda dos dois R$1.980,00. Então, você não tem gasto. Gasto você tem com o sofá, com a televisão que você vai comprar. Aqui nós estamos falando de investimento. Então, você deposita um valor, você compra, mas você recebe. E já recebe reajustado. Você já recebe um lucro de quatro em torno. Não, aqui no caso é R$400,00. Aonde na sua cidade com R$1.580,00 você compra um lote ou um apartamento. Um carro R$1.580,00 é muito pouco. Mas aqui você pode estar dando início à sua independência financeira. E mesmo você investindo R$1.580,00, você recebe produtos. Entende? Que não tem risco. A gente não quer que você compre a franquia e pague ela. Não. O seu lucro já vai pagar a franquia. Por isso que as pessoas investem muito nessa que eu estou apresentando. A franquia Ouro. Ela vem três combos mini. No treinamento a gente vai falar como o combo mini deve ser usado. Mas pensa num produto portátil. Que a pessoa leva para a academia, leva para o serviço. Quantas pessoas você conhece que vai para o serviço e depois tem uma segunda rotina. Não daria para levar uma garrafa para tomar. Então ela tem um produto. Esse é o mini combo. Você recebe três mini combo e dois combos megas. Que é o que a gente falou de colocar na casa, no filtro. Olha só. Você investe R$2,880. É um valor pequeno que não daria para você novamente dar uma entrada num apartamento. Mas olha o valor que você recebe de volta após vender esses produtos. Você está no lucro. Já pensou em pôr R$2,880 na poupança? Ninguém faz isso. Aqui você vai estar iniciando o seu negócio com custo baixo. Estoque mínimo. Mas você já vai ter retorno. Quantos empresários a gente conhece? E nesse trabalho, nesses nove anos, eu vi muitos empresários investindo alto em franquias e levam um ano, um ano e meio para ter retorno financeiro se o funcionário não levar na justiça. Porque aí já foi para o beleléu. Mas olha só, Nathmol, você pode capitalizar rápido. Você investe, mas o retorno financeiro pode ser dentro do mesmo mês, do mesmo na semana. Tem pessoas que conseguem vender em dois dias todos esses produtos. Por isso a gente fala a capitalização é rápida. E nós temos uma franquia aqui na região onde eu estou morando que a gente está vendendo muito ela, que é a franquia Platina. Porque a pessoa entende que ela não vai tirar do bolso. Ela não está assumindo uma dívida. Ela está fazendo um investimento e ela tem aí dependendo da forma como você compra até 30 dias para fazer o pagamento da primeira parcela. Entende que em 30 dias você vende tranquilamente aí dois produtos se não vender os cinco. Então, o seu cliente vai estar financiando o seu investimento. Então, eles estão conseguindo entender e eu estou falando empresários, estou falando pessoas que querem ser empreendedores, que entendem que é importante você ter um estoque. Porque o produto, a venda, ela é emoção. Você apresentando o produto, a pessoa pegando o produto, é mais chance de você fazer a venda. Há dez dias atrás eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo comprar produto urgente. Porque ela me ligou por volta do meio-dia. Ela falou que na parte da manhã perdeu a venda porque não tinha produtos. E ela comprou a Platina. Ela tinha vendido todos os produtos e estava sem. E ela falou, Rômulo, tem que ter o produto em mãos. E é verdade. a venda é momento. Produto na mão. Com o treinamento que você recebe tem grande chance ali no momento de adquirir esse produto. Você pode trocando ideia com a pessoa, falando de benefícios. A pessoa, mas como você conseguiu? Aí você apresenta o produto. Uma pessoa satisfeita ela vai querer também representar a empresa porque ela percebeu que o produto funciona. Então ela também vai querer fazer esse investimento. Pronto, você já tem mais uma pessoa. Um cliente satisfeito tem grande possibilidade dele também ser um parceiro seu de negócio. Mas como eu vou analisar o perfil? Nós temos treinamento. A Timal tem treinamento que te explica como analisar o perfil. Será que esse amigo meu é para a venda ou eu chamo ele para o negócio? A empresa vai te explicar como fazer análise de perfil para você ser mais assertivo na sua apresentação. Então a platina é um excelente investimento porque você recebe mais no binário também. Então o ganho que você tem com a franquia platina ela compensa. Não foquem no valor. Não foquem no valor. Você não vai pagar esse valor. As suas vendas vão gerar o dinheiro para você pagar essa franquia. Raciocina sim. Tá bom? Não quero que vocês tirem do bolso ou de outro salário alguma coisa para pagar. Não. É o trabalho sério e comprometido que vai fazer o pagamento. Então vale a pena investir na platina para que você tenha ganhos também que sejam equivalentes ao que nós apresentamos aqui. Mas aí a sua equipe está crescendo. Você está desenvolvendo. Como que você pode ser mantido ativo? Qual a sua atividade mensal? Isso aqui particularmente me chama muita atenção. Enquanto tem empresas que você tem que comprar dois mil reais, mil reais de produto, enfim, na Timon não. A Timon entende que a sua equipe está crescendo, você tem que dar atenção para a sua equipe. Então a sua atividade mensal não pode ser comprar dois mil reais, três mil reais de produto. Senão esses produtos vão ficar estocados e você vai ficar dividido entre a venda do produto e querer ajudar a sua equipe. entende isso. Então se você adquirir um único mini silocimol, você já está ativo em todos os bônus. Seja 10, 15, 30, 40 mil. A empresa entende que se a sua equipe está crescendo, é necessário que você dê atenção para essa equipe. Um único produto te ativa por 30 dias. Mas se você indicar um novo associado, trazer um novo amigo, é por 60 dias. 60 dias ativo. A empresa, como eu disse, é séria. Ela quer o seu crescimento. Ela quer que você tenha tempo para que você possa cuidar da sua equipe. Por isso que a empresa tem esse padrão de atendimento, esse padrão aqui da atividade mensal também. A sua equipe crescendo, já é hora de pensar no plano de carreira. Será que vale a pena investir na Timó, e ter uma equipe? Olha só o plano de carreira da empresa, como é diferente de muitas empresas que tem no mercado. Existem alguns detalhes, volto a dizer, fique tranquilo, esses detalhes serão estudados e esclarecidos durante a semana. Mas olha só, a franquia bronze, você já vai participar do bônus de matriz, bônus de patrocínio, bônus de grupo e tem o lucro na venda, que é aquela primeira porta de entrada. Olha só nessas outras franquias, a ouro, a prata e a platina. Além daqueles ganhos, você tem bônus de matriz, binário, bônus de patrocínio, bônus unilevel. Então aqui já são quatro bônus que você tem nessas franquias. Aí você se torna um distribuidor, você começa como um consultor. E como que você pode ser um distribuidor? E qual a vantagem que eu tenho de entrar como consultor e passar para distribuidor? Primeiro vamos ver a regra para você se tornar um distribuidor. Você tem que ter, são várias formas, você primeiro tem que ter duas pessoas, é uma forma. Você conseguindo trazer dois amigos e adquirindo os cinco primeiros aparelhos, você passa para distribuidor. Mas você pode também indicar dois pessoas e essa indicar uma a outra, uma deles indicar igual está a regra aí. sempre você vai ter que comprar os cinco primeiros mútuos, os cinco primeiros produtos, combo, e os cinco primeiros silocimóis ou cinco silocimol e os cinco primeiros combos. Isso é regra. A forma como você pode trazer pessoas para a equipe, a equipe vai mudar. Então, tem aqui, você traz quatro diretos ou você traz dois diretos. Pronto. Trouxe dois amigos, acabou. e você conhece no mínimo quatro pessoas, então essa regra é fácil. Qual a vantagem que eu tenho de passar de consultor para distribuidor? Lucro. Quando você traz duas pessoas e compra o seu cinco primeiro aparelho, o sexto, você tem um desconto de R$ 84,00. Você compra um aparelho que funciona para você ir direto no seu cliente final e vender por R$ 525,00. Você compra por R$ 525,00 e vende por R$ 990,00 no preço à vista. Cada venda que você faz como consultor, você ganha R$ 465,00. Olha o lucro que você tem por venda R$ 465,00. Fez o deverzinho de casa, indicou duas pessoas, comprou cinco, você é promovido. Então, a empresa te dá um desconto na compra dos produtos. A sua compra que era R$ 525,00, abaixou para R$ 480,00. R$ 441,00. Um produto desse por R$ 441,00 e você vende pelos R$ 990,00. Entende? Cada venda que você faz, o seu lucro é de R$ 525,00. Desculpa, R$ 549,00. R$ 549,00 por venda feita. Eu tenho certeza que vocês pensaram muito mais de cinco, dez, quinze pessoas. Eu acho que agora fechou o raciocínio. como ter capitalização rápida. Com a venda do produto você consegue. Você consegue realizar sonhos que estão engavetados. Talvez uma troca de carro, talvez o pneu do carro que está gasto. Enfim, qualquer que seja o seu sonho é possível. Porque se você fizer as vendas, você vai ganhar R$ 5.490,00. R$ 5.490,00. Tem pessoas que ganham isso em menos de 30 dias. Pessoas estão conseguindo a sua independência financeira graças a um produto que funciona e uma empresa que paga. Uma empresa que paga da forma reta. Então, é vantagem de você começar como consultor e passar para o distribuidor. Tem outros ganhos. Quando você consegue indicar três pessoas, você ganha um aumento de 25% nos seus ganhos. Então, se você estava ganhando R$ 1.000,00, de cara você vai ganhar R$ 1.250,00. Se a sua rede estava produzindo R$ 5.000,00, são 25% de aumento. Entendeu? É isso que é uma empresa que realmente valoriza o distribuidor líder. E amanhã, às 15 horas, faço novamente a chamada. Amanhã, anota na sua agenda, às 15 horas, tem um treinamento de como você ser um distribuidor líder. Líder é uma pessoa que move as outras pessoas a agir. Existe uma forma certa de agir. A forma certa de fazer com que as pessoas ganhem velocidade. Amanhã, às 15 horas, não perca como ser um distribuidor do líder. E toda vez que você alcança uma qualificação na empresa, você é premiado. Eu fiz uma reunião uma vez que a pessoa falou que depois de 5 anos numa empresa, ela ganhou uma caneta. Uma caneta que ela ganhou depois de 5 anos investido na empresa. Aqui não. Aqui você conseguiu a pontuação que são de 6 meses se acumular, porque não é todo dia que zera, nem todo mês que zera. Você tem um prazo de 6 meses. Isso é algo diferente. 6 meses para alcançar a pontuação. Alcançou, você já recebe. Pode escolher o prêmio, um desses 3 aí. Quer o notebook? Está aí. A Timol manda para você o notebook, o projetor ou o celular. E assim vai acontecendo toda vez que você conseguir alcançar uma nova qualificação. Se tornou distribuidor Prime, além de aumentar os seus ganhos na rede Unilevel, você também recebe o outro prêmio. é só você escolher. É seu. É mérito seu. Então o produto tem que ir para você mesmo. Claro. E aí se você chegar a distribuidor Master, 100% de aumento. Dobra o ganho que você está tendo no Unilevel. É impressionante. E o que acontece? Você escolhe o terceiro prêmio. Então é uma empresa que valoriza, valoriza mesmo. Ela faz questão de entregar o produto, faz questão de entregar a premiação, porque você merece. Você está trabalhando, não está ajudando a sua equipe. Aqui tem outras qualificações. Então olha para você se tornar duplo rubi, que foi o que nós comentamos. Você tem seis meses para alcançar a pontuação. Tem pessoas que eu conheço que alcançou em muito menos tempo que seis meses. Você tem seis meses. Precisa de quê? Trabalho sério. Trabalho focado na sua equipe, para que todos tenham objetivos semanais. e isso o treinamento vai te explicar como fazer. O treinamento vai te explicar como mover as pessoas semanalmente para que elas possam alcançar os objetivos. Os pontos vão subindo. Durante seis meses a sua equipe, ela bem concreta, bem treinada, ela vai te levar ao duplo rubi. E aí, bateu o rubi, a viagem está garantida. Teve um navio da empresa que saiu recentemente com os que bateram o rubi, que é uma viagem pela costa brasileira. e aumento também no binário. Toda qualificação tem um aumento. É uma empresa que eu admiro muito porque ela valoriza esse trabalho de equipe. A equipe realmente é valorizada na Tmall. Então, rubi, viagem nacional. Duplo rubi, um cruzeiro internacional pelo Caribe e aumento nos bônus binário. Muitas empresas a gente percebe que ela premia também com viagem e premia com carros. Olha a diferença da Tmall. Quando você chega a Esmeralda e nós temos alguns Esmeraldas aqui na sala, Tmall aumenta os seus bônus binários. Olha só. Aumenta os seus bônus binários em 30% e te dá um carro. Só que esse carro, ele vem quitado no seu nome. Você vai lá e escolhe o carro. não é um carro que vem numa cor que você não gosta ou um carro que a empresa te dá goela abaixo. Não. Você tem a condição de ir lá e escolher o carro que você quer. A empresa te dá porque você mereceu. Você fez por onde? O carro quitado no seu nome. Não vem boleto, nem isso, nem aquilo. O carro é seu, o prêmio é seu. É muito interessante isso. E aqui nós temos a qualificação já de diamante, duplo diamante, triplo diamante. Também, como é uma questão de ter mais pontos para se alcançar, você tem um prazo de 12 meses para alcançar. A empresa estica o prazo para que você consiga alcançar. E uma observação, um asterisco aqui, uma observação. Você tem o prazo de 12 meses, janeiro a dezembro. Um exemplo. Quando chegar em janeiro do ano seguinte, você só perde o último mês e começa a contar fevereiro, março e assim por diante. Você não perde um ano para começar de novo. É só o último mês. É muito honesto também por parte da empresa. E ela te dá um prazo mais elástico de 12 meses para você conseguir. E o que você ganha? Aumento de 50% no binário. Você ganha um carro da mesma forma. Está quitado no seu nome. Um carro e nós vamos fazer um evento especial na cidade, convidar quando a região para que eles vejam a empresa te entregando. Não é para valorizar a Atmol. É claro que a Atmol também é valorizada, mas é para valorizar o seu serviço. Essa que nós promovemos é para as pessoas, é uma gratidão por você ter acreditado na empresa. É claro que ela vai ser promovida, é lógico, não vamos ser hipócritas, mas o que a gente foca durante todo o nosso evento é o esforço que você fez. Um esforço conjunto com a sua equipe e aí você é premiado com um carro quitado no seu nome. A mesma coisa no duplo rubi e aí aumento de 70% no binário. Então, é impressionante como você pode ter esforço e ser recompensado. E olha só agora o triplo diamante. Aumento de 90% nos bônus binários. e você novamente recebe o automóvel. Pode escolher, tá? De repente você não gosta de Land Rover, gosta de outro carro, a empresa paga o dinheiro e você vai lá e compra o carro que você quer. Porque o prêmio é seu, você vai usar do jeito que você quiser. Também acho muito interessante. É isso que eu vim apresentar para vocês, uma oportunidade, uma oportunidade que muitos estão aproveitando, muitos estão mudando de vida e olha, em nove anos trabalhando nessa empresa e muitos aqui comigo também que estão aí vão concordar. Eu nunca tive um calote. Em nove anos eu não tive um cheque devolvido. Por quê? Porque as pessoas sentem benefício e fazem questão de acertar com você. E olha que quando eu comecei não tinha maquininha de cartão de crédito. Já fiz muita venda no boleto, na nota promissória. Mas fazendo o rendimento padrão da empresa as pessoas fazem questão de pagar porque melhora, tem qualidade de vida. E para finalizar aqui, você pode chegar no triplo diamante black e no triplo diamante black plus. E aí você também vai receber os seus prêmios. Chegando ao diamante black plus você pode comprar um carro de grife como esse carro lindo e maravilhoso que está sendo apresentado ou investir num imóvel porque o dinheiro que você recebe vai dar para que você consiga realizar os seus sonhos. Sonhos imediatos, sonhos a médio prazo e sonhos a longo prazo. Com o Atmol é possível. É possível porque a gente já viu acontecer. Vou contar bem rápido algo que eu vi acontecer na minha região. Tem um rapaz aqui na minha região que limpava piscina. Hoje ele é empresário. Ele melhorou a casa, melhorou o carro, melhorou as roupas, está feliz. Então é possível. E muito tempo não. Ele está um ano e três meses com o Atmol. A vida dele é outra. E quantas pessoas em um ano que chegaram a diamantes. Nós temos pessoas que em um ano conseguiu ser diamantes. São líderes, pessoas que foram treinadas, pessoas que entenderam o objetivo da empresa. Então valorize esse convite que você recebeu. Valorize essa uma hora que você passou o meu vinho e fica aqui o meu agradecimento. Pense com carinho. Quantas pessoas você pode ajudar tanto na questão da saúde que todos querem saúde mas também na saúde financeira. Quantos amigos conhecidos pessoas que você pode fazer realmente diferença na vida deles. Com produto sério com produto de uma empresa séria e um produto de uma empresa que está preocupada com o seu crescimento. São treinamentos semanais que vai te ajudar a convencer as pessoas a terem esse produto e uma pessoa convencida ela vai te indicar pelo menos cinco pessoas três vão comprar é mais ou menos essa média. Aí você imagina quantas pessoas você pode ajudar e quanto de retorno financeiro você pode ter. É possível é possível sim muita gente dá murro em ponta de faca por muitos anos e fica tentando e pula daqui e pula daqui e pula dali e não consegue com a Tmall é possível é possível você ter a sua independência financeira basta você acreditar fazer o que tem que ser feito pense pense com muito carinho em tudo que foi dito muitas coisas talvez de forma rápida porque o tempo não permite fica aqui o meu muito obrigado e tenha certeza absoluta que a Tmall é um mundo de oportunidade para vocês muito obrigado a todos que ficaram comigo fica aqui o meu abraço alguns nomes aqui apertou no peito a saudade e quero um dia poder conhecer visitar na sua região fazemos treinamento junto em reunião porque a Tmall acredita em você ela tem um mundo de oportunidades muito obrigado e todos uma boa noite e a Tmall Transcrição e Legendas Pedro Negri